Estão abertas as matrículas para 700 vagas em 7 modalidades no Centro Olímpico de Aparecida de Goiânia. Vamos saber mais detalhes desse programa com o secretário de Esporte e Lazer de Aparecida, o Jefferson Aragão. Oi, secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos falar então dessas vagas, 7 modalidades. Que modalidades são essas, secretário? Nayara, natação, hidroginástica, treinamento funcional, futebol, role, capoeira e zumba. Agora, o pessoal que está assistindo a gente está se perguntando, eu preciso já ter algum conhecimento, já ter praticado algum desses esportes ou não? Qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa de 7 a 90 anos pode escrever, os nossos professores, ele avalia o grau de aprendizado, de iniciação ou até mesmo do conhecimento do nosso cliente que fizer a matrícula lá. Ele não precisa ter conhecimento nenhum e lá nós temos uma equipe preparada para receber e orientar esses alunos. O senhor disse aí, né? De 7 a 90 anos, oportunidades também para terceira idade, né? Se exercitar um pouco, praticar um esporte, sair um pouquinho de casa. E como que é feita essa divisão de turmas, secretário? A gente abriu a matrícula ontem, 700 vagas, 100 para cada modalidade e aí, de acordo com o preenchimento, vamos separando e de acordo também com a demanda da possibilidade do aluno, o horário que ele pode. A gente divide em turmas, né? É um ambiente saudável, aberto, grande, com duas piscinas e a hidroginástica para melhoridade é uma das modalidades que mais são procuradas por causa da qualidade de vida. Além das outras, a iniciação esportiva, a Zumba, então é só procurar o Centro Olímpico que fica ali no Conde dos Arcos, abaixo da UAPA, você que mora em Aparecida, é bem próximo ali, abaixo da UAPA é o Centro Olímpico. Você vai lá, faz a sua inscrição. A única exigência realmente é a documentação e o atestado médico que é necessário para o bom andamento das aulas para os alunos. Então, documentação pessoal e o pessoal que está aqui em Goiânia está se perguntando, é só para moradores de Aparecida ou não? Quem mora em outra cidade, às vezes, Goiânia está perto ali, né? Mais próximo do centro, pode também participar? Sim, nós atendemos a comunidade de Aparecida e como a Aparecida está aqui na região metropolitana, nós abrimos sim também para os nossos vizinhos municípios ali de Aragoiane e aqui de Goiânia também. São muitas vagas e é um espaço maravilhoso e a gente convida você. Todo ano a gente abre, esse ano é o ano que tem mais vagas, 700 vagas em função até da pandemia. A gente tem uma capacidade lá, Nayara, de 3 mil matrículas, mas nós estamos abrindo só 50% que é o permitido pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid. É, estamos vendo as imagens aí, um local bem amplo, secretário. Agora, uma pergunta, né? Se não preencher muita vaga, muita gente está procurando, que eu sei, mas vamos dizer, ah, não fecha uma turma numa determinada faixa etária. E aí, esse aluno, ele fica de baia ali esperando fechar a turma? Como que funciona? Não, não, a gente agrega ele, transfere ele para uma outra turma. Isso, a prioridade é atender o horário e a disposição que o aluno tem. O aluno trabalha, o aluno estuda, né? Então, é a disponibilidade, a flexibilização dessas vagas vai depender do aluno, do horário disponível que ele tem. O interesse nosso da gestão de aparecida é atender todos e facilitar o máximo possível. Secretário, reforça para a gente a inscrição, como que as pessoas podem fazer, quem está chegando agora, ligando a TV, acompanhando o Goiás no ar. Está se perguntando, nossa, sete modalidades, oportunidades, então, para todo mundo da região metropolitana. Como que a pessoa pode fazer para se inscrever? Bom, primeiro, vou deixar um telefone de contato para maiores informações, que é o 3248-6486. Ou a pessoa ir lá pessoalmente, que é importante para poder ver todo o espaço, conhecer o Centro Olímpico. É importante a visita da família, do pai, do aluno lá para ele conhecer. Ele indo lá, ele já se encanta com essa praça esportiva, única praticamente aqui na região metropolitana. E ele tem que ir lá, no Conto dos Artes, na Rua 8, Conto dos Artes, abaixo da Uapa, pertinho ali, fácil acesso. A gente está lá à disposição com a equipe maravilhosa, comandada pelo Antônio Neto, secretário executivo, para receber todos aqui que nos procuraram. Agora, secretário, o senhor falou dessa capacidade mais reduzida, porque ainda estamos numa pandemia. E aí, para as crianças, isso especificamente para as crianças menores, ali, sete anos, se o pai quiser acompanhar a mãe, o responsável, pode esperar essa criança terminar a atividade no local? Isso já é feito, Nayara. Inclusive, nós temos uma área de convivência lá, temos os bancos, temos muita árvore, muita sombra, onde o pai fica, ou a mãe, ou a avó, fica aguardando o neto ou a neta fazer a aula e depois ele conduzir. É muito seguro, é todo fechado, é uma área muito fechada, muito bem organizada lá. Então, quem não conhece, que está nos assistindo nesse momento, será um prazer receber vocês lá. É de graça, Nayara, não tem negócio de pagar academia. Lá nós temos academia, temos outras modalidades que já estão preenchidas, mas é tudo de graça. Isso é um presente que o nosso prefeito Gustavo tem dado para os nossos moradores. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas suas informações e vamos reforçar para encerrar esse convite aí a toda a população. Então, vamos lá, moradores de Aparecida e região metropolitana, faça suas inscrições. Iniciou ontem 700 vagas de graça, natação, hidroginástica, capoeira, zumba, vôleibol, futebol. As crianças, você que tem seu filho que não tem que dar conta de pagar uma escolinha, vai lá no Centro Olímpico, nós temos as escolinhas lá de graça para você. Mãe e pai, sejam bem-vindos. Lá todos os cuidados são tomados com relação à pandemia, com álcool em gel, com rastreamento. Então, será um prazer receber você lá no Centro Olímpico. Tá certo, secretário. Obrigada mais uma vez. O telefone ficou aí na tela para você anotar. Qualquer dúvida, é só ligar e conferir.